Atenção, vamos recomeçar os jogos Batatinha frita, um, dois, três Bonequinha do inferno, bonequinha do inferno Ela vai atirar Batatinha frita, um, dois, três 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 Eu vou fazer chuca com água de coco É pro meu amor, pra ele ficar louco Eu vou fazer chuca com água de coco É pro meu amor, pra ele ficar louco